Item de número 4 são os processos 48.500.00.12.76.22.63 e 48.500.00.12.79.22.51. Pedidos de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interpostos pela IDEC, Empreendimentos Hidrelétricos e Zarual de Participação Limitada, em face, respectivamente, do despacho número 2719-2015, que negou provimento ao requerimento da IDEC relativo à hierarquização de projetos básicos para a implantação da pequena central hidrelétrica Matrincham, e da determinação à superintendência de concessões e autorizações de geração SCG, com o objetivo de verificar a conveniência e oportunidade de revogação do despacho número 129-2004, que aprovou o projeto básico dessa usina, apresentado pela Zarual, e a reabertura do eixo para novos projetos básicos. Relator, diretor José Jirosa Júnior, informa para o item a pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. Então, na 30ª reunião pública ordinária de 2015, a diretoria decidiu conhecer e negar o provimento ao requerimento interposto pela IDEC, Empreendimentos Hidrelétricos, relativamente à hierarquização dos projetos básicos para a implantação da PCH Matrincham, constando o despacho 129-2004, e tal decisão constou do despacho 2719-2015. E, na ocasião, a diretoria também decidiu determinar a SCG que verificasse a conveniência ou oportunidade de revogação do despacho 129, a qual aprovou o projeto básico desenvolvido pela Zarual, e a reabertura do eixo para novos projetos básicos. Contra a referida decisão, as empresas IDEC e Zarual interpuseram o pedido de reconsideração por solicitação de efeito suspensivo. Em 14 de novembro de 15, foi sorteado para analisar os referidos pedidos de reconsideração. E, mediante o despacho 3.239-2015, o diretor-geral da ANEL decidiu, primeiro, não conhecer do pleito da IDEC de concessão de efeito suspensivo ao despacho 129, por intempestivo, e não conceder efeito suspensivo ao recurso apresentado pela Zarual, interposto em fase do despacho 2719, por não encontrar presente requisito em sejadores da sua suspensividade. Em 24 de novembro de 15, a Zarual apresentou contra-razões ao pedido de consideração da IDEC, bem como protocolou requerimento, sugerindo, entre outros, que, por eu ter trabalhado na SEMAT por muitos anos, juntamente com o senhor Itamar Dias Duarte, proprietário da IDEC, eu seria juridicamente suspeito e deveria me abster de participar do processo em referência. Instado a se manifestar sobre a mencionada argüição de suspensão, a Procuradoria, junto à ANEL, recomendou a sua rejeição com base, sobretudo, nos fundamentos a seguir relacionados. E o requerimento de suspensão não deve ser conhecido em face à ocorrência de precusão temporal. A requerente Zarval deveria ter apresentado o pedido de afastamento do diretor José Jurausa Júnior antes do julgamento do processo, sob pena de não poder mais fazer no momento posterior. A base que argui a suspensão deve apresentar as provas que fazem presente uma amizade ostensiva entre a parte contrária e a autoridade administrativa. Conforme a manifestação doutrinária, ter trabalhado na mesma empresa não caracteriza por si só a suspensão da autoridade. A descrição trazida pela Zarval não aponta qualquer irregularidade em relação à atuação do diretor José Jurausa Júnior, em outras palavras. O que foi descrito como uma tentativa de influenciar a decisão do diretor não apresenta qualquer ilegalidade, visto que a atuação do diretor se deu dentro do parágrafo 1º do artigo 22 da resolução 468-2011, ou seja, buscando garantir a correta formação de convencimentos dos diretores. A atuação do diretor José Jurausa, ao longo do julgamento, se deu nos contornos delimitados pela legislação, notadamente a resolução 468, não havendo que se falar sem suspeição sobre esse fundamento. Então, baseado nesse parecer, que eu me declarei que não sou suspeito no processo, e estou dando continuidade, tendo em vista que realmente não é inverdade eu ter trabalhado com o Itamar, mas isso foi quando eu entrei na semática, quando eu tinha recém-formado. Então, isso é lá nos idos de 82. E ele saiu seis anos, aproximadamente, depois e foi trabalhar na iniciativa privada. Então, nunca mais tive contato com ele profissional. A respeito da determinação para verificar a conveniência e oportunidade quanto à revogação do despacho 129, o qual aprovou o projeto base desenvolvido pela Zarval, a SCG emitiu a nota técnica 687-2016, por meio da qual manifestou a manutenção do referido ato e pelo restabelecimento de prazo de até 60 dias para que a Zarval apresente os documentos previdos na Resolução 673-2015, necessária emissão de otorgue de autorização para implantação e exploração da PCH Matrinshan. É o relatório. Convido o senhor Yuri Schimik, representante da Zarval, de participação limitada. Bom dia, senhores diretores, senhor diretor Romeu Rufino, procurador-geral Marcelo Escalante, diretor-relator José Jurosa Júnior, ao qual tenho grande estima e consideração, e diretor Tiago Corrêa. Na verdade, não foi o nosso escritório responsável pela arguição, nós não entendemos que estaria presente. Por procuração, nós só fizemos a questão técnica. E dando início aqui à apresentação, inicialmente, senhores diretores, a intempestividade do recurso da IDEC, o pedido de reconstrução interposto pela IDEC em 10 de nove de 2015, foi protocolado na forma eletrônica, assinado digitalmente P7S, cujas normas, à época, em setembro de 2015, aliás, todo o ano de 2015, elas determinavam que o protocolo da via original, fisicamente, era obrigatório. Nesse momento, na fase inicial de implantação do protocolo digital, só havia a forma de substituição do protocolo físico. Era uma forma alternativa do fax. Então, você assinava o documento, digitalmente ou não, você protocolava ele da forma digital, mas, na praia de cinco dias, você tinha que protocolar a via física. Eu mesmo cheguei a passar por essa situação, e, como me deparei com a norma, eu tive que protocolar a versão física. Somente no início de 2016, senhores diretores, é que foi disponibilizado a forma do protocolo digital, eletrônico, sem necessidade de anexar a via física. Mas isso foi em 2016. Então, claramente, um documento é inexistente, apócrifo, que não foi juntado, porque não cumpriu a norma que era prevista na época. O protocolo com P7S, da forma digital e eletrônica, só passou a vigorar a partir de 2016. Em face disso, o despacho ainda ocorreu essa questão, que o despacho 2329 de 15, ainda decidiu não conhecer do pleito da IDEC, por ser intempestivo. Mais uma confirmação aqui, que é intempestivo, foi protocolado, não atendeu a forma da resolução. Aqui, a nota técnica 687, de 2016, da SCG, analisou amplamente o processo de outorga da recorrente, com vista a veriguar a conveniência e oportunidade de revelação do projeto base da recorrente. No qual estivemos reunidos aqui com o nosso colega aqui, o doutor Elvi, expondo as nossas razões, do qual, de forma muito minuciosa e analítica, foi feita essa análise de todo o processo para verificar se houve algum desleixo, algum não atendimento de determinações, alguma responsabilidade por parte da Zarval na condução desse processo de emissão de outorga de autorização. E aí, então, foi concluído, segundo os segundos termos dos quais destaco. Desde quando a aprovação ocorreu, foram diversas as interações entre a ANEL e a Zarval, no sentido de apresentar a documentação necessária para a emissão da correspondente outorga, além de diversos imprevistos ao longo do processo, como mandados de segurança e denúncias, formulados pela IDEC. Ao longo de todo o histórico do processo, a ANEL solicitou a apresentação de informações complementares, as quais a Zarval não se furtou em responder, sem em qualquer momento ter solicitado prorrogações ou dilações de prazo. Aqui fica claro que ela atendeu tempestivamente todas as determinações da agência. A nota técnica ainda destaca, abre aspas, após a última complementação de documentação, inclusive da representação do projeto básico com o novo estudo hidrológico e energético, a ANEL não deu continuidade à instrução do processo de outorga em vista dos problemas identificados para a conexão da usina e da necessidade de anuência da FUNAI para a continuidade do processo de licenciamento ambiental. Então, claramente, aqui uma excludente de responsabilidade, fato da administração pública, impediu a outorga. Enquanto o processo esteve sobrestado pela ANEL, a interessada manteve o envio de relatórios trimestrais, atestando o andamento das tratativas junto à CEMAT e para a definição do ponto de conexão e demonstrou estar envidando em busca de soluções, envidando todos os esforços para solucionar os problemas. Antes do desenlace dessas questões, houve a interposição de requerimento, com o pedido de efeito expensivo pela IDEC, isso mais ou menos em 2003, solicitando a anulação da seleção e a requisação do interessado na implantação da PCH Matrichan, fato que motivou o sobrestamento da instituição do processo e que também foi reiterado em 2015, quase 12 anos depois, 11 anos mais ou menos. Portanto, é razoável que, superando os entraves ambientais e administrativos, a ANEL mantenha a validade do despacho de aprovação do projeto básico da PCH Matrichan e conclua a instrução do processo com vista emitir a autogredorização para sua implantação e exploração pela ZARVAL, determinando a apresentação dos requisitos dispostos na REN 673 de 15 até 60 dias. Essa, então, é a conclusão da nota técnica do qual conclui o processo que está em condição de ser encaminhado à diretoria colegiada com vista a manter a vigência do despacho 129 de 2004, que aprovou o projeto básico da ZARVAL e determinar que a empresa apresente até 60 dias documentos previstos na REN 673 necessários à emissão de autorização para a implantação e exploração da PCH Matrichan. Aqui eu destaco, senhores diretores, os embargos ilícitos da IDEC. Eu digo ilícitos porque não tem fundamento, não tem motivação e foram todos rejeitados. Foram atos que causaram prejuízo para o setor elétrico brasileiro. Essa usina já poderia ter sido implantada e não fossem os embargos sucessivos desta empresa. Ela, então, foi a grande responsável pelo atraso da obtenção da autogredorização. Se não, vejamos. Em 16 de 12 de 14, a INDEC apresentou uma segunda denúncia ilícita à SEMA. Não, não segunda à SEMA. Já teria apresentado na ANEL em 2003, em 2015. Mas, em 2014, do qual é o fato mais marcante, ela apresentou, nesse momento, em 2014, a empresa já estava escrita no leilão, já tinha garantia física, já tinha licença ambiental, já tinha definição da vazão hidrológica, estava tudo pronto. Ela preenchia todos os documentos que você sabe participar do leilão e se inscreveu no leilão de 15. Mas, em 2014, no finalzinho, nas vésperas da participação do leilão, a INDEC apresentou, em momento de férias, 16 de dezembro, onde os principais autoridades daquele órgão estavam ausentes, a INDEC apresentou uma denúncia ilícita à SEMA, solicitando a revogação da ELI da Zarval. Com bastantes documentos, senhores diretores. Em 22 de 12 de 14, isto é, após seis dias da denúncia formulada da INDEC na SEMA, sem qualquer fundamentação, ou seja, em apenas uma folha, uma folha, um parágrafo, a SEMA simplesmente revogou a ELI da Zarval. Sem qualquer análise técnica, fundamentação, nada. Sem qualquer amparo legal, fundamentação e análise de casos. Em 12 de janeiro de 15, a SEMA informou a essa agência o cancelamento das licenças ambientais da PCH matricional em razão de suposta falha e procedimental não ter atendido a resolução do CONAMA, o que jamais aconteceu. Em resposta ao pleito da recorrente, a Procuradoria Geral de Defesa do Mebente, a SEMA lavrou o parecer, concluindo que o termo de cancelamento da ELI deve ser anulado, que só foi um termo mesmo, foi só uma folha. Era um termo de cancelamento sem qualquer análise técnica. Em 20 de 5 de 15, sobreveveu a decisão da mais alta autoridade da SEMA que restabeleceu os efeitos da ELI da recorrente, até porque o termo de cancelamento foi feito por um servidor da casa. Em fase das manobras elícitas da IDEC, a Zaval perdeu a oportunidade de participar do leilão A-5. O preço era mais ou menos R$ 23,00 o megawatt-hora. Viabilizaria completamente essa usina, no qual já estava devidamente inscrita, a Zaval estava inscrita nesse leilão, com todos os requisitos necessários preenchidos, conforme nós demonstramos e comprovamos documentalmente no processo. Em 30 de janeiro de 2015, a IDEC, não satisfeita, também protocolou nova denúncia nessa agência, do qual é objeto desse pedido de consideração. O parecer 337 de 15, pilavo da Procuradeira-Geral, chegou às nobres conclusões que são irrefutáveis. O recurso administrativo interposto à requerente não deve ser conhecido ante a sua intempestividade. Ou seja, foi protocolado, naquela época, em 2003, houve um recurso que foi protocolado intempestivamente, porque a empresa teve um ato do qual ela queria recorrer, ela pediu reconsideração, depois pediu outra reconsideração, depois pediu outra reconsideração e depois recorreu quatro meses depois do ato que ela queria lá no início. Nós que conhecemos o direito sabemos que isso é uma preclusão temporal, não há como recorrer de um ato que você pede reconsideração por três vezes. Então, o recurso era intempestivo. Ocorreu também a decadência do direito de anular pelo transcurso de mais de 10 anos e prescrição também quinquenal. No mérito também, a Procuradoria concluiu que deve ser um recurso indeferido quanto à falta de isonomia e tratamentos recorrentes. Não foi identificado nenhum problema porquanto uma suposta acusação que ela teria um favorecimento pessoal porque recebeu uma informação privilegiada. Isso não existiu do processo. É prática dessa agência responder e-mails para dar celeridade aos processos. Foi isso que aconteceu. Ela mandou um e-mail, foi respondido um e-mail dizendo que ele deveria buscar uma adequação da vazão hidrológica. E foi exatamente isso, todo ponto, que a ideia é que o único fundamento que ela alega é que houve realmente uma falta de isonomia. Isso jamais aconteceu porque o projeto básico da IDEC foi rejeitado por um projeto de má qualidade, um projeto que não atendeu as normas à época e, vale dizer, ela nem estudou o local. A IDEC apareceu como se fosse aquele concorrente que aparece quando você já está com tudo pronto para fazer a sua usina. Você já estudou o campo, a Zaval já tinha gastado todo o dinheiro para estudar o campo, para fazer o projeto básico, e, de repente, aparece a IDEC sem estudo nenhum e quer levar o processo. Isso não tem como acontecer, senhores diretores. A nota técnica 572 de 15, a ICG conclui que as denúncias e requerimentos não encontram fundamento e não devem prosperar. Com esses respaldos técnicos e jurídicos, a editoria dessa agência negou o provimento aos requerimentos da IDEC e, então, conclui, portanto, senhores diretores, que a Zaval não tem qualquer culpa ou responsabilidade pelo atraso da implementação da usina. haja vista que os atrasos devem aos atos terceiros da IDEC e fatos da administração, alheios à vontade da Zaval e considerados excludentes de responsabilidade. Por todo exposto, requer a vossa senhoria seja o pedido de reconsentração da IDEC não conhecido pela sua intempestividade, pois o envio se deu somente na forma digital em substituição do fax e a via original não foi protocolada no prazo de cinco dias na forma que disciplinavam as normas do protocolo digital à época, com fruco no artigo 43, inciso 1º da resolução 273 de 2004, 2007. Seja mantida a validade do projeto básico da Zaval, aprovado nos termos do espaço 129 de 2004, conforme os fundamentos expostos e com fruco na nota técnica que é 087-2016. Obrigado, senhor diretores. Obrigado. Procuradoria. Então, aqui tratam-se de pedidos de reconsentração interpostos contra a decisão da diretoria colegiada que manteve a hierarquização de projetos básicos para a implantação da PCH Matrincham, bem como determinou o SCG que instruísse o processo para avaliar a conveniência e oportunidade de reabertura do eixo para outros interessados, uma vez que o projeto se encontrava com dificuldades ambientais e administrativas. Então, de início, com relação ao pedido de reconsentração manejado pela empresa Zarval, a procuradora entende que o mesmo não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal. De fato, a decisão recorrida foi favorável à empresa recorrente, uma vez que manteve a aprovação do projeto básico da usina apresentado por ela. A insurgência se deu, portanto, apenas na parte da decisão que determinou a área técnica que instruísse o processo para verificar a conveniência e oportunidade da revogação do despacho, processo que, evidentemente, teria participação da empresa caso o resultado da instrução atingisse seu direito. Portanto, não há interesse recursal na insurgência contra a determinação da diretoria que tão somente ordena uma instrução processual, pois no caso não há prejuízo ou sucumbência que legitime a interposição do recurso. e superada a questão do conhecimento, certo é que após a decisão da diretoria, a SCG elaborou nota técnica em que afirma que já foi definido o ponto de conexão e emitidas a licença ambiental de instalação e a declaração de disponibilidade hídrica para o empreendimento. Então, assim, considerando que as dificuldades administrativas e ambientais foram superadas, bem como a inexistência de vício no presente processo a ensejar a anulação do despacho 129-2004, a procuradora opina pela manutenção da decisão da diretoria colegiada. Bom, inicialmente faz-se necessária a verificação da tempestividade dos pedidos de consideração. O despacho 2719-15 foi publicado no dia 24 a 2 de 15, portanto, o prazo regulamentar de 10 dias para interposição do recurso em 2 em 3 do 9 e verifica-se que o pedido de consideração da IDEC foi assinado digitalmente enviado a eletrônica menos dia 3 do 9, último dia do prazo recursal e, na mesma data, a Zarval protocolou seu pedido de consideração. Portanto, ambos são tempestíveis e devem ser conhecidos. Em suas contrarrazões, a Zarval argumentou que o pedido de consideração da IDEC não deveria ser conhecido, haja visto que a via original não foi juntada aos autos. No entanto, o público esclarecer que os documentos assinados digitalmente com a utilização de um certificado digital emitido no âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileira e CP Brasil é considerado original, dispensando a necessidade de protocolização de uma versão em papel, conforme estabelece o decreto 8.539-2015. E, no mérito, verifica-se que a IDEC reitera os argumentos apresentados anteriormente em destaque para os seguintes pontos, que o seu projeto teria sido irregularmente devolvido com a justificativa de não atender à boa técnica e que teria sido favorecido a concorrente Zarval. Assim, pleiteia novamente a revogação do SPAR 129-2004. No entanto, após o reexame da matéria, cabe aqui tão somente ratificar os fundamentos constantes do voto condutor da decisão recorrida, independente da transcrição. Isso porque, naquela ocasião, ficou demonstrado que o procedimento relativo à escolha do projeto base da PCH Matrinchã ocorreu de forma regulamentar. O pedido de reconsideração da Zarval visa revogar o inciso segundo do voto do despacho 2.719-15, que determinou à ECG que instrua o processo com o objetivo de verificar a conveniência e oportunidade de revogação do despacho 129-2004 e a reabertura do eixo para novos projetos básicos. Segundo a Zarval, a seleção do projeto básico encontra-se amparada pelo princípio concorrencial em que somente mora excessiva do agente poderia, assim, fundamentar tal decisão, o que nunca foi constatado ou oficiado pela área técnico e responsável. Salientou também que, entre outros, que a atuação nos autos desse processo administrativo deve respeitar principalmente os princípios da ampla defesa, do contraditório, da segurança jurídica, da legalidade, da motivação e da finalidade da norma, sempre na busca do interesse público. No ponto, ressalta-se que não há dúvidas quanto ao princípio a serem observados no âmbito do processo administrativo e juntamente para certificar que eles foram devidamente respeitados e que não houve mora excessiva da Zarval. Foi que a diretoria determinou a análise da conveniência e oportunidade da revogação do disparso 129. Em sua manifestação, a SCG esclareceu que, após a aprovação do projeto básico da Zarval, houve diversas interações entre a área de concessão e a empresa para apresentação e documentação para a emissão da outorga. No entanto, aconteceram imprevistos com mandados de segurança e denúncias que contribuíram para que o processo não for concluído no prazo desejado. Na nota texta 687 de 2016 encontram-se discriminadas as ocorrências relevantes durante a instrução no processo de outorga da PCH Matrinchã. Contudo, a SCG salientou que a Zarval não se furtou de atender as informações complementares que foram solicitadas sem em qualquer momento ter pedido prorrogação de prazo. Além do mais, a SCG informou que após a última complementação de documentação, inclusive a reapresentação do projeto básico com o novo estudo hidrológico e energético identificou os problemas para a conexão da usina, bem como necessidade e anuência da FUNAI para a continuidade do processo de licenciamento ambiental. A SCG relatou também que, enquanto o processo esteve sobrestado, a empresa manteve o envio de relatórios trimestrais atestando o andamento das tratativas junto ao órgão ambiental do Mato Grosso. e para a definição do ponto de conexão. Atualmente, segundo esclareceu a SCG, o ponto de conexão foi equacionado e a zarval já possui a licença ambiental de instalação e a declaração de reserva de disponibilidade índida, podendo, portanto, ser dada por finalizada a instrução do processo de outorga, bastando a empresa atualiza os requerimentos nos termos previstos da resolução 673 de 2015, que sucedeu a 395-98. Por fim, a SCG ressaltou que a PCH Matrincham participou do leilão de energia nova de número 1 de 16 e o leilão de energia de reserva número 3 de 16, contudo, sem ter a energia dela proveniente de círculo comercializado. Assim, não cabe mais sobrestado para as instruções no processo de outorga, conforme prevê o artigo 18 da resolução 673. Assim, superados os entraves ambientais e administrativos, forçoso reconhecer que a manutenção da validade do disparo 129 é medida que deve ser tomada tal como recomendado pela SCG. Tondo exposto e com base nos documentos constantes dos processos em tela, voto por conhecer do pedido de consideração interposto pela IDEC em empreendimentos hidrelétricos em fase do disparo de 2.719 de 2015 e no mero negar de provimento. Conhecer do pedido de consideração interposto pela ZARVAL participação em fase da determinação da SCG para verificar a conveniência e oportunidade de revogação do disparo 129 de 2004, bem como a reabertura do eixo para novos projetos base relativo à PCH matrichão e no mero negar de provimento. E por conseguinte, ratificar a decisão constando do disparo 129 que selecionou o projeto básico apresentado pela ZARVAL de participação, estabelecendo o prazo de 60 dias para referir da empresa presente nos documentos previstos na resolução 673 necessárias emissão de autógrafo pela implantação da exploração da PCA gamatrichão. É o voto e eu acho que é importante dizer, conforme foi defendido pelo representante, que, na verdade, o que teve durante esse período foi uma tentativa de atrapalhar e atrapalhou durante um grande período de um empreendimento sair. Agora, eu vejo que não tem mais impedimento nenhum. Então, dentro dos próximos três anos que é o prazo regulamentar, esperamos que essa usina esteja implantada e gerando energia para o país. É o voto. Em discussão, eu acho que é isso, está bem abordado aqui, isso que o doutor Jurosa comentou, é legítimo quando há uma disputa que haja as partes que têm interesse no processo que busque eventualmente a sua expectativa, digamos assim, ser atendida. Mas, de fato, quando a coisa caminha na direção de atrapalhar, de impedir que alcance o objetivo principal que é o aproveitamento hidrelétrico. Eu acho que isso certamente não é bem-vindo, eu acho que a gente tem que estar vigilante para não alimentar uma situação como essa. Mas, eu acho que o encaminhamento que está sendo dado aqui é o adequado. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator, eu proclamo então que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela IDEC, Empreendimentos e da Eletra Limitada, em face do despacho 2719-2015 e no médio, negar-lhe provimento. Também decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Zaval de participação ilimitada, em face da determinação a SCG para verificar a conveniência e oportunidade de revogação do despacho 129-2004, bem como a reabertura do eixo para novos projetos básicos relativos a PCH Matrichan e também do mérito negar-lhe provimento e por conseguinte ratificar a decisão constante do despacho 129-2004, que selecionou o projeto básico apresentado pela Zaval de participação limitada, estabelecendo o prazo de 60 dias para que a referida empresa presente a documentação, os documentos previstos na resolução normativa 673-2015, necessária à emissão da outorga de autorização para implantação e exploração da PCH Matrichan. Certamente no ato está claro a partir de que data inicia a contagem dos 60 dias, que deve ser da publicação do ato, não é? Ok, próximo item.